100 anos de frego Gente! Música Chuva e sol, meu farol De quem dó digita, coisa mais bonita O mar é o lençol que nos cobre A lua enfeita e a gente se ajeita Sob o céu, sob o véu Sob a flor, sob a cor, sob o chão A olhar a imensidão Se chover, vou encharcar meu coração Se chover, não vai haver mais choro, não Se chover, vou abraçar a multidão Se chover, vou segurar na sua mão Se chover, vou encharcar meu coração Se chover, não vai haver mais choro, não Se chover, vou abraçar a multidão Se chover, vou segurar na sua mão Ei cachoeira, vem me molhar Eu sou a terra inteira, tenho alma pra lavar Ei cachoeira, água do céu Amor de brincadeira, brincadeira de papel Chuva e sol, meu farol De quem dó digita, coisa mais bonita O mar é o lençol que nos cobre A lua enfeita e a gente se ajeita Sob o céu, sob o véu Sob a flor, sob a flor, sob o chão A olhar, a imensão Sai do chão, ó Se chover, vou encharcar meu coração Se chover, não vai haver mais choro, não Se chover, vou abraçar a multidão Se chover, vou segurar na sua mão Se chover, vou encharcar meu coração Se chover, não vai haver mais choro, não Se chover, vou abraçar a multidão Se chover, vou segurar na sua mão Ei, cachoeira, vem me molhar Eu sou a terra inteira, tenho a alma pra lá Ei, cachoeira, água do céu Amor de brincadeira, brincadeira de vontade Ei, cachoeira, água do céu Amor de brincadeira, brincadeira de vontade Linda, 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 Gil!